Vai Jabulani! Vai Jabulani! Sem jogar um barato! Deixa esse concentrar! Vai Rombo! Vai Boliná! Boliná o Rombo! Valendo o carro do patrão! Valendo o escortão! Escortão XR3! 52 em raridade! Milha muito! Vocês estão filmando isso não? Vocês estão filmando isso aí? Mas agora! É pra eternidade isso aí! Vai Guilão! Vai! Sai da frente dele! Vai Guilão! Olha a música! Olha a música! Vai agora! Olha! Vai Chuchu! Vai! Vai, vai! 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 De novo, de novo, vem, ó, levanta as pernas, você não levantou as pernas? Vai deixar, exatamente. Ó, fecha a barra, vem na árvore. Tira o negócio aí da frente dele. Tira por aí, ó. Vai, Grilão. Aê. Vai lá, Grilão. Vai lá, Grilão. Que louco, linda. Vai lá, porra. Vai, vai. De novo os pés. Vai, vai, rápido, 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 rápido. Mas não, acho que você comentou o que lá, né? Não, não, não é não. É mentira aí. Mais uma, mais uma, vamos lá. Mais uma, vai, vai. A última. Mais um, mais rápido. A última. Vai lá. É seu pés. Grilão, Grilão, mais rápido. Mais rápido. Vai, 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 vai. Consegue, vai lá, cara. Vai, vai. Mais rápido. Ó, a curva. 180, 180. Acelera, Grilão. Ó, mais rápido. Acelera no passo, mano. Ó, levanta o joelho. Levanta o joelho. E vai correr mais. Vai, 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 vai Vai, 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 vai! Olha, eu quis pintar uma garça, meu! Vai lá, Grilão! Ô, Grilão! A fonte do desejo, cara! Grilão! Grilão! Cachoeira! Cachoeira, barato, coiaque! Nossa! Amor, manda aquele gordo sair de cima do negócio Ô, querido! Amor, manda aquele gordo sair de novo